Atenção, senhores passageiros, a brincadeira de hoje tem duração de 10 minutos, não sendo permitida a interrupção por uso de celulares. Coloquem seus telefones em modo brincar, que a diversão já vai decolar. Na hora de brincar com seus filhos, ative o modo avião e deixe toda a sua atenção só pra eles. Modo brincar, o jeito divertido de usar o modo avião. Tem rap, brincar é uau! Modo brincar, o jeito divertido de usar o modo avião.